Fatos desconhecidos sobre a Era Vitoriana Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre alguns fatos desconhecidos que aconteceram na Era Vitoriana, no período onde a Rainha Vitória teve o seu reinado. Essa época foi marcada por diversos fatos realmente muito interessantes, então fique ligado! Mas antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e também um comentário em nosso vídeo. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum conteúdo que produzimos. Aperte o play e bom vídeo! A Era Vitoriana consistia em um período onde a Rainha Vitória estava no poder. Dessa maneira, isso ocorreu no ano de 1837 e durou até meados de 1901. Assim, o povo britânico tinha muita paz e prosperidade. Além disso, a própria Revolução Industrial e diversas invenções surgiram nesse período. Como resultado disso, uma classe média muito culta apareceu nessa época e diversos pensadores modernos apareceram e trouxeram novas teses ao mundo. Por certo, entenda que havia também uma nova forma de enxergar a ciência, a economia e os indivíduos. Contudo, a Era Vitoriana mantinha o seu fundamento religioso, costumes e moralismo em várias áreas. A população inglesa acabou crescendo muito, alcançando a faixa de 30,5 milhões de habitantes. E isso ajudou a Grã-Bretanha a se tornar uma potência na Europa. De tal modo que diversas mudanças foram ocorrendo. Entretanto, alguns problemas foram surgindo e prejudicaram a população, como a epidemia de cólera e a elevação da poluição em Londres. Vale destacar que várias outras curiosidades e fatos desconhecidos aconteceram na Era Vitoriana. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Vestimentas Durante esse período, as vestimentas eram bem diferentes das que temos atualmente, pois as pessoas desta antiga época realizavam certas mudanças corporais específicas. Ou seja, elas se vestiam com roupas estranhas e extravagantes. Uma delas era o espartilho, que servia para afinar a cintura. Contudo, isso acabava sendo muito incômodo e dificultava a respiração das mulheres. Esses espartilhos modificavam toda a estrutura dos órgãos e dos ossos das mulheres, já que os mesmos ficavam atrofiados com o tempo. Embora isso não trouxesse muitos prejuízos para a saúde, não era nada agradável para quem o utilizava. A Era Vitoriana também foi marcada pelo uso de uma espécie de gaiola, onde as saias ficavam ao redor desta estrutura para gerar volume, o que evitava com que as mulheres precisassem utilizar várias delas. Assim, esse item era construído com vários anéis feitos de aço, mantendo um grande volume que muitas vezes trazia dificuldades para as mulheres. Além disso, a moda da época era usar insetos para adornar vestidos. Dessa forma, eram aplicadas algumas asas de besouros para embelezar o vestido. Realmente, o resultado ficava muito bonito e havia um grande brilho nos vestidos. O uso de acessórios na Era Vitoriana também tinha algumas peculiaridades, pois certos itens continham cabelos humanos em seu interior, que podiam ser braceletes, carteiras ou até mesmo bolsas. Por fim, os passarinhos empalhados foram utilizados em chapéus por algum tempo. Entretanto, alguns movimentos conseguiram extinguir essa prática cruel contra os animais. Seguindo a lista de esquisitices da época, havia a pele translúcida nas mulheres, que consistia em seguir uma moda que deixava a pele muito branca, sendo que isso envolvia o uso de pouca maquiagem. Vale ressaltar que na Era Vitoriana, era considerado brega pintar o rosto, e quem não se enquadrava nessa categoria acabava tendo de buscar outras soluções. Por certo, isso não era algo muito respeitoso com as pessoas, já que trazia um padrão específico e não valorizava as diferenças. Fotografias Com a chegada da fotografia, as famílias faziam diversos retratos para guardar de lembrança. E isso se tornou moda na sociedade que vivia na Inglaterra, sendo algo muito interessante na época e bastante valorizado pelas pessoas. Porém, uma tradição passou a ser utilizada durante essa época, já que a expectativa de vida na Era Vitoriana não era muito alta, pois havia algumas epidemias de cólera e tifo que complicavam a situação. Assim, a própria Rainha Vitória iniciou uma moda realmente muito estranha, onde ela solicitou uma foto do seu marido Albert que havia morrido, e para isso o colocaram posicionado como se estivesse vivo, para que a rainha pudesse guardar a imagem dele como lembrança. De fato, isso fez com que isso se tornasse comum na época, e diversas pessoas fotografaram seus parentes ou conhecidos depois de mortos. O objetivo era justamente eternizar aquele momento, ao passo que os parentes vivos tiravam a foto junto com o morto. que ficavam posicionado de pé ou mesmo sentado em alguma cadeira. Essa prática da Era Vitoriana deixou de ser aplicada depois que a sociedade avançou, uma vez que o sistema de saúde da Inglaterra e as fotos instantâneas ganharam espaço, fazendo com que as famílias deixassem de fazer esses tipos de fotos. Certamente, as pessoas que viviam nessa época gostavam de ir à praia. Entretanto, as mulheres não podiam utilizar maiôs nesses locais, já que isso não era considerado respeitoso, e algumas etiquetas deviam ser seguidas. Desse modo, elas entravam em máquinas de banho para manterem a sua privacidade. Essa estranha invenção da Era Vitoriana consistia em uma caixa de madeira que tinha rodas. Assim, a mulher se dirigia até a praia e podia se banhar sem que fosse observada. Vale lembrar que elas ainda evitavam o sol para que a sua pele continuasse branca. Com isso, as mesmas utilizavam chapéus, chales, luvas, entre outros itens. Ou seja, a moda era não mostrar o corpo e seguir o padrão. Enquanto isso, os homens podiam nadar livremente sem esconder o corpo. O trabalho infantil na Era Vitoriana Um ponto polêmico que havia durante esse período era o trabalho infantil, onde diversas crianças trabalhavam nas fábricas e olarias inglesas. De acordo com a lei da época, isso era permitido para quem tivesse mais de 10 anos. Dessa maneira, a Era Vitoriana possibilitava o trabalho infantil por até 9 horas diariamente, sendo que adolescentes com mais de 13 anos trabalhavam por até 12 horas. Por certo, no ano de 1870, havia pelo menos 30 mil crianças desempenhando essas funções. Sem dúvida, esse é um fato muito curioso e complicado que havia na Grã-Bretanha. O reinado da Rainha Vitória foi marcada por muitas peculiaridades notáveis, sendo que muitas coisas aceitas na época parecem inaceitáveis nos tempos atuais. Por certo, muitos desses fatores marcaram o povo britânico, de tal maneira que a Revolução Industrial foi um dos eventos mais importantes. Além do desenvolvimento da classe média e o surgimento de alguns pensadores. Embora a modernização tenha ocorrido em vários setores, algumas regras não foram alteradas, pois os costumes e a religião continuaram intocados por muitos anos. A Era Vitoriana também foi marcada por guerras e epidemias, que prejudicaram a população da Europa que estava em crescimento. Já no ano de 1901, esse período de reinado chegou ao fim. Com isso, iniciou-se o reinado de Eduardo VII. Nisso, temos a chamada Era Eduardiana. Gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, então não saia desse vídeo sem deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Te espero no próximo vídeo!